Ah, olha só, cadê aquele Uber? Ele tá tão demorando! Olha só, ele não sabe que essa cidade é um perigo, é tão perigoso uma moça linda assim como eu ficar aqui sozinha. Eu acho que eu não vou dar uma estrelinha boa pra ele, eu não gostei do atendimento dele. Ah, o que que é isso? Ei, você não sabe que aqui não é calçada! Quer dizer, aqui é calçada. Calma, meu caceta, entra no calma, meu maluco! Ah, que medo! Ah, meu Deus, calma, meu Deus! Ah, meu Deus, calma, meu Deus, entra! Calma a boca, entra no calma! Ah, tá bom, tá bom, vou entrar. Calma, meu caceta, entra! Calma a boca, entra no calma! Calma a boca! Ei, ei, doide verde, devolve a mulher! Devolve a mulher Hulk! Toma! Eu vou te pegar, seu vagabundo! Solta ela! Solta ela agora! Solta ela agora! Seu otário! Solta a mulher agora! Agora eu vou fugir com essa incriminação! Eu vou te perseguir, eu vou te perseguir, seu otário! Volte aqui, volte aqui agora, doide verde! Toma aqui! Cocô, cocô! Meu Deus do céu! Cadê ele? Toma aqui, doide verde! Toma aqui, doide verde! Perseguição, drogoptera! Yes! Volte aqui, doide! Nunca que você vai me pegar! Nunca que eu vou deixar você matar ela! Volte aqui, doide verde! Ha, ha, ha! A perseguição alucinógena! Toma! Solta ela! Solta ela! Ah! 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 Eu vou te pegar, vou te pegar! Toma! Ah! Ai, filha da mãe! Pronto! Eu vou agavar com a sua raça! Toma! Toma, doide verde! Toma! Toma! Agora eu vou usar essa coisa que você vai ficar louco! Toma! Toma! Eu nunca vou deixar você sequestrar ela! Não, não, não! Ela vai pegar fogo! Ela vai pegar fogo! Toma, mulher Hulk! Calma! Eu vou te salvar! Pronto! Gafla, crimandeiro, pra ela ficar doidinha! Toma, mulher Hulk! Vou anular o efeito! Vou te levantar! Levanta, 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 levanta! Eu vou te levantar de jeito! Só vou te levantar da parte da norte de lá pra você, dá pra mim! Pega a boca, verde verde! Eu vou te derrubar! Sou o paraquilídeo! 3, 2, 1... Vem! Aleluia! Nossa Senhora! Duende era invencível! Ai, pera! O que que aconteceu comigo? Eu consegui! Quem é você? Eu consegui te salvar! Parece que... Não! É verdade! Eu estava sendo sequestrada e você me salvou! Poxa vida! Muito obrigado! Você é incrível! Graças a Deus! Obrigado, Deus! Obrigada não! Obrigada você, mulher! Caramba! Mas Deus está com gente! De peitoral! Hã? Cadê? Olha pra trás! O que é isso? Meu Deus! Como isso? Eu podia jurar que era Deus! Eu acho que eu não estou bem! Estou tendo alucinações, Homem-Aranha! Eu acho que eu preciso de ajuda! Calma, calma! Calma a boca, Dona de Verde! Ele está aqui! Ainda a gente precisa se vingar dele, Homem-Aranha! A gente precisa fazer algo porque ele nunca vai fazer mal a ninguém! Eu já sei o que nós podemos fazer, Mulher Hulk! Pra nós nos vingarmos de uma vez por todas desses vilões da cidade! Todos os heróis... Quer dizer, os heróis podem prender todos os vilões do GTA V! Exatamente, galera! No vídeo de hoje, o Homem-Aranha vai prender todos os vilões dentro de uma jaula! Bora acompanhar essa história até o final pra ver isso daí rolando! Hã? Olha o duende! Fala no copo da gata pra ficar maluca, Lucas! Não, não! Cala a boca! Cala a boca! Toma! Ai, eu vou matar com a sua raça! Você tentou me secundar! Eu vou embora daqui! Volta aqui! Volta aqui! Não, não, não! Ele vai me sequestrar de novo, não! Calma, Mulher Hulk, calma! Nós temos que arrumar um plano! Nós temos que invadir o QG dos vilões e conseguir capturar todos eles e colocá-los dentro de uma jaula! Assim, eles nunca mais vão machucar ninguém! Você tá preparada pra esse plano? É claro! Nossa, esse foi o melhor plano que eu já ouvi na minha vida! Vamos lá! Yes! Entra aqui no meu carro, que eu não peteia! Uhul! Pronto! Tá! O QG dos super vilões é lá dentro dos gols! Então é só a gente entrar lá dentro e tentar espionar todos eles pra ver qual que é o plano secreto e descobrir a localização de todos os vilões! Bora lá! Tamo chegando, Mulher Hulk! Tamo chegando! Aqui é o QG deles! Tamo chegando, vai! Ai, que lugar fitido! Olha só esse queiro! Olha, 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 olha! O Duente Verde tá ali junto com o Doutor Octopus! Então, Doutor Octopus, aonde que fica o QG dos vilões? Eu não posso falar pra você, porque senão você pode contar pro Homem-Aranha! Eu não vou contar na... Olha a boca do Doutor Octopus! Confirme! Eu sou o dono dessa cidade! Ai, você me machucou! Os vilões ficam lá no QG, escondidos no Monte Chile! Ah, ah, ah! Olha! Ah, tô brincando, Doutor Octopus! Agora eu vou lá, tomara que ninguém me persiga! Calma, 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 calma! Entra aqui, entra aqui! Vamos ter que ir atrás dele! Vamos, vamos, vamos! Corre, corre, corre! Nossa, eles ficam no topo do Monte Chile! A gente vai ter que derrubar todos os vilões lá de cima e atordoá-los! E depois colocar todos eles dentro de uma superjala! Tamo chegando, tamo chegando, Mulher Hulk! O Duente Verde tá ali, o Duente Verde tá ali! Aqui deve ser o esconderijo dos vilões! QG dos vilões! Olha só! Todos aqui, principalmente o Doutor Octopus, eu quero que vocês calem a boca! Se vocês não calarem a boca, eu vou acabar com todos vocês, porque eu sou líder! Agora eu vou pra viagem pra Capucco e eu não quero que ninguém possa bagunça! Principalmente você, Bebê Hang! Nossa Senhora! O Duente Verde mesmo, Matou! O Duente Verde! Mas ele era do mal, não tem que ver! Caraca, ele tá caindo até agora! Tá, Mulher Hulk! Verde, Verde! Não! Ele descobriu o nosso plano! Não, acaba com ele! Acaba com ele! Anda! Vamos ter que jogar! Vamos jogar todos pra baixo aqui! Vamos jogar eles pra baixo aqui! Não, não, não! Toma! Não, não! Acaba com todos! Vai! Toma você! Toma, toma! Sonic do mal! Joga eles pra baixo! Joga eles pra baixo! Joga eles pra baixo! Toma! Toma aí, otário! Toma! Ah! Toma! Toma aí, otário! Para com isso! Amém! Agora eu vou te acabar com o meu queijo! Toma, tomai! Toma, tomai! Eu vou jogar com o queijo lá pra baixo! Sai daí! Vagabundo! Sai! Toma! 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 Yeah! 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 Caraca, isso é muito bom! Pronto! Isso era meu plano! Vou ter que acabar com todos os vilões porque eu não conseguir! E agora eu vou dominar vocês! Não! Toma! Vamos derrubar ele também! Vamos derrubar ele! Toma! Prouxa! Caraca, isso foi incrível! Esse foi o melhor dia da minha vida! Olha só! Olha o meu filho! Ele tá de pé aqui! Filho da... Mata aqui, duende! Ai! É! Parece que o plano do Homem-Aranha quase deu certo! Ele conseguiu matar todos os vilões, menos o doende verde, mas não conseguiu prendê-los! Tá tudo bem! Pelo menos todo mundo foi pro ralo! Eu espero que vocês tenham curtido! Vai deixando seu joinha, se inscreve! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!